Bem amigos do Ninho do Canário, hoje nós vamos com o meu pai, pela primeira vez, visitar um criador de canários na cidade de Itaiópolis, Santa Catarina. Venha conosco! Estamos chegando aqui na cidade de Itaiópolis, Santa Catarina, para visitar o criador de canários, Paulo. Olá amigos do Ninho do Canário, hoje nós estamos aqui na cidade de Itaiópolis. A cidade de Itaiópolis é em Santa Catarina e ela é considerada a cidade mais polonesa do Brasil, uma das mais polonesas do Brasil. Tem muitos poloneses, também tem italianos, descendentes de italianos, de poloneses, né? E nós estamos aqui com o Paulo, Paulo, Paulo Pitch, Eduardo Pitch e vamos ver aí os seus canários. Você cria canários desde quando? Então, faz dois anos aí que eu tenho criado canários, né? Que eu comecei, eu adorei, é um prazer, na verdade a gente cria por amor aos passos, né? Mas é tão gostoso, você acaba relaxando também, né? Ele dá trabalho, mas é tão gostoso, é um momento que você acaba se desligando das suas tarefas. E eu costumo dizer que o trabalho que dá é o prazer, porque alguém já me disse assim, mas nossa, quando o trabalho dá, eu falei, mas esse trabalho é o meu prazer, né? E você está hoje meio improvisado, mas você me disse que aqui na tua propriedade, que é uma propriedade muito boa aqui, mas aqui atrás você está lá em cima, né? Para construir o seu canario e vai ficar certamente muito bom em cima desse espaço ali que ele tem hoje para uma área de festas, né? De almoços, ele vai construir o seu canario. E hoje ele está aqui em cima da sua casa, com o seu canario, né? Ali está o meu pai, na filmagem, não está querendo aparecer, está se escondendo. Nós vamos entrar daqui a pouquinho ali no canario, mas vamos ver aqui alguns canários que, por causa do ninho do canario, de um vídeo do ninho do canario, acabaram sendo vendidos aqui do canario dele. E estão indo para onde, Paulo, esses canários? Estão indo para o Everton de Sete Lagoas de Minas Gerais, mano. Então, um abraço para o Everton aí, se ele está nos vendo aí. Um abraço para você, Everton, de Sete Lagoas de Minas Gerais. Aqui estão os seus canários, que logo, logo vão chegar lá para você. E que canários são esses, Zé Paulo? Esse é um casal de York, Yorkshire, né? Esse aqui é um casal de Lanca, que está indo para ele. Um casal filhote meu aqui. E ali mais um casal de Lanca, que está indo para ele aí. Muito bem. Lanca, né? É um Lanca, um filhotão, né? Esse também está disponível. Também está disponível. Muito bonito. 2020. Então, Paulo, aqui nós colocamos fora aqui um casal de Larga. Ela está começando a fazer ninho. Qual que é a fêmea, qual que é o macho aqui? O branco ali, a pintada ali, essa é a fêmea, muito boa de posição. E o macho, esse é o amarelo pintado, hein? Muito bom. Eles têm que ter ali uma posição de 70 e 75 graus, né? A posição deles é meio altiva, né? O que mais? É o primeiro item, né? É a forma, né? Ele tem que ter o peito, o corpo, o dorso bem fino, esguio, né? É um canário que não pode ser um canário muito volumoso, né? Asas e cauda, né? Ele tem que dar aí entre 17 centímetros, né? Esse aí está praticamente no padrão, né? O macho ali já é um pouco maior que a fêmea, né? Então ele vai dar, os filhotes a gente espera que dê bem na, entre o tamanho ideal, né? De 17 centímetros, né? Um casal muito bonito. Muito bem. Então estão aí os canários e vamos entrar agora aqui no canário. Qual é o nome do teu canário que eu nem perguntei? Pois então, não tem nome ainda. Não tem nome ainda. Não tem nome ainda. Então tem que achar um nome para esse canário, quem sabe canário Itaiópolis ou, né? Ou algum outro nome aí. Vamos lá. Aqui é um casal de... Lancashire. Lancashire. Um com topete, outro sem topete, né? Isso. Ela já está fazendo o ninho ali, né? Olha lá. Quem disse que Lancashire não é bom para cria? Ela está fazendo o ninho e possivelmente vai ser eles mesmos que vão chocar. Ou você vai usar a maceca. É, esse aí a gente vai fazer. Deixa eu chocar. Vai tentar. Vai fazer um experimento. Muito bem. Aqui já temos o outro casal. É, o casal de Lancashire, né? Esse é um casal muito bom. E ela está chocando, né? Ela está chocando. Está com quatro ovos no ninho. Às vezes choca, às vezes não trata depois, né? Mas... Isso daí a gente coloca na maceca, né? A ideia é essa. Mas tem casais que não só chocam, como tratam também, né? Tratam também. Aí vai dar sorte. Aqui embaixo. Aí é o frisado do norte, né? São dois casais de frisado do norte, melânicos. Ó, o macho muito bom. A fêmea é muito boa, está no ninho. Já está chocando. Ela deve estar botando o terceiro ovo hoje. A gente já está separando. E outro casal? Aqui é um casal também de frisado do norte. Canário muito bom. Os canários vêm de São Paulo. Aí um canário excelente. Ok. Aqui em cima, mais um casal de... Aqui é uma bigamia de York também, né? Qual que é o macho aí? O macho é esse que está... Esse primeiro aí. Esse que está se mexendo no... Esse aí. Esse laranja aí. Está bonito, né? Esse macho é muito bom mesmo. Boa forma. É um canário que eu me apaixonei também. Já tirei alguns filhotes no ano passado. Então você está querendo fazer uma bigamia aqui... Isso. Na mesma gaiola, né? Na mesma gaiola. Sem separação nenhuma. Sem separação nenhuma. Muito bem. Vamos aqui na gaiola de baixo. Aqui também uma fêmea canela de frisado do norte. Mais um macho amarelo nevado. Dá um filhotes muito bom. Sim. E aqui não temos muita luz aqui do lado. Mas dá para pegar aqui. Mais um casal de Yorkshire. É um casal de Yorkshire. Esse é um macho melânico pintado. E uma fêmea intensa. Na verdade ela seria amarela. Mas ela está com cataxentina, né? Então sem pigmento, né? Mais um casal de York. York. Ok. Quantos casais de York você vai fazer? Vai. Eu vou fazer sete casais de York. Aqui mais um casal de Yorkshire, né? Uma fêmea amarela nevada. E um macho melânico pintado. Olha, essa é uma fêmea 2020, né? E ele de 2020. Ele é tipo uma cenoura invertida, né? Invertida não. Uma cenoura mesmo, assim, né? A parte do rabo afina, né? E o tronco ele vai ficando largo, né? A questão do York é que vem a questão do posicionamento. Veja que essa fêmea aí, essa amarela nevada, ela se apresenta bem no puleiro, né? Uma fêmea, assim, que tem essa qualidade, que tem um peito muito bom. Ela não tem um pescoço, né? Não pode ter um pescoço, assim, muito longo, né? Então ela já vem direto pro peito. Não apresenta, digamos assim, muita... Que nem o Lanca tem sobrancelha, né? Eles não podem ter uma sobrancelha tão marcante. Um casal de Lanca, Chai. É, a fêmea tá nela e o macho um pintado. Muito bom esse macho aí. Eu tirei filhotes dentro. Aqui, dois casal de Melanca, um casal de Melanca. O Isar do Norte, né? O Isar do Norte. A gente... Estão fazendo... Começando a fazer o ninho. Estão fazendo ninho. E o arco, né? A fêmea puxou o rabo dele ali, bem... Deixou... Porque o rabo é muito comprido, né? Ótimo, o casal de Lanca. Você vai dar canários branco, fundo branco, né? O macho é o... Esse aí, né? O macho... A fêmea é essa mais chumba. Ótimo, também é um casal de Isar do Norte, né? Casal. A fêmea, acho que tá botando seu primeiro ovo hoje, né? E também espero ter bons filhotes aí. E aqui? Aqui é um macho intenso. Muito bom esse macho com uma fêmea canela. A gente também espera... A fêmea canela que tá no ninho, ela tem bastante pluma, né? Muito bem, assim, mais... No caso, mais injustas, a plumagem, né? E não os filhotes aí, meu padrão, que pede a... A fóbica. A fóbica, né? Muito bem. Bem, Paulo, aqui temos mais um casal de... Isar do Norte, né? Esse aí ainda não começou a fazer o ninho, né? Um casal bom, branco, pintado. Tem só uma pinta na cabeça, né? E uma fêmea amarela, nevada. Aqui já tem um outro casal, Que a fêmea já tá no ninho ali, né? E o macho também é o amarelo nevado, pintado ali, né? E aqui é o contrário. Aqui a fêmea, ela é pintada na amarela, né? E o macho... Também estão começando a fazer o ninho. Estão começando a fazer o ninho. Tá bem bacana. Aqui são alguns casais de pé duro, né? Que a gente tem aqui pra usar no Zioric, né? Pra usar com a maceca, né? Aqui já tem um filhote de Iorque, Que essa fêmea tá cuidando aqui, ó. Deixa eu ver se a gente consegue pegar aqui. Esse aqui são filhotes de Iorque, né? Vem aqui na luz, aqui. Aí já são filhotes... Aqui são filhotes de Iorque. Iorque, que estão na maceca ali mesmo, né? São quantos aí? Três? Tem três filhotinhos. Aquele ovinho lá não vingou. Olha, então qual é a maceca? O que é o canário sem raça definida, né? E aqui nós temos alguns canários ainda que não foram acasalados, Ou que talvez não serão acasalados. Então, alguns disponíveis à venda. Você pode entrar em contato aí. O WhatsApp está na descrição do vídeo. Também vai aparecer aqui em vários momentos do vídeo. Entrar em contato com o Paulo. Uma fêmea de Iorque, com laxa, né? Aqui em cima são... Aí tem o frisado do Norte, né? Aqui do lado também tem o frisado do Norte e... E Lanca. Tem dois Lanca ali. Aqui embaixo tem duas fêmeas melânicas de Iorque. Duas fêmeas melânicas de Iorque. Aqui tem o frisado do Norte, ao lado ali. Aqui o frisado do Norte. A pessoa que se interessar e precisar, nós vêm aqui em contato, né? É o quê? Aí é um casal, né? Ela está fazendo a linha ali, né? Ah, tá. Do frisado do Norte. E aqui do lado também é um casal do frisado do Norte, né? É o frisado do Norte e o Iorque são os canais que eu mais gosto de Lanca, né? Aham. Tá. Vamos para o... Esse é o casal do frisado do Norte. Esse aqui é o macho que está disponível aqui de frisado do Norte, macho branco. Ele acaba sem o rabo ali porque estava na sabadeira e sabe? Um fica pinicando o outro, né? Trouxe de onde os laigas? Esse também é de São Paulo. Também é alguma coisa do Álvaro. Aham. Então os canários bem bons aí. Eles estão bem dentro do padrão aí. Só que, enfim, a fêmea começa a puxar o rabo do macho, né? Não tão bonito assim de aparência. Enfim, é por causa dessa questão, né? Um dos melhores... Um dos melhores criadores de laigre espanhol do Brasil. Eu conheço, eu estive no canário dele. Em Brasília. Canário Êxodo. Do Paulo. E do filho dele. Eu não lembro o seu nome. Escapou o nome do filho dele. Que é juiz já de canário. Ou está se formando para ser juiz de canário. Canário Êxodo. Eles criam muito osso japonês. Laigre espanhol também e outras raças. Também é laigre espanhol, né? Laigete. Olha que derra. Tá aqui mais um casal? É laigete. Laigete. Laigete, laigete. E você tem laigete também? A venda disponível? Tem. Tem alguma coisa que dá para a gente negociar. Mas é um canário que eu achei muito bonito, sabe? E também para canto, né, Eliane? Tem um canto muito aberto. É um canto muito bom. Canário comprido, né? Esvio. Essa firme, essa amarela intensa aí é muito boa. Esse aqui é o Scott Fancy, né? Ah, você tem também... Quantos casais é esse Scott Fancy? Eu tenho três. Esses três casais aí. Esse casal é nevado, né? E melânico ali, são os canários muito bons para também para usar de arma seca. São os canários muito bons. E mais um casal de Scott Fancy. Aliás, é? Scott Fancy, né? Bem bonito. Ele é semelhante com o Laigete, mas você vê que ele tem outra costura. Tem uma costura de uma meia-lua, né? Ou de um arco. Sim. Um arco de flecha. Então, você está querendo tirar também canários. É, queria considerar um porte, né? Eu tenho trabalhado em canários de porte, né? Aqui nós temos o quê? Um macho. Esse aqui é um macho lanca, né? Que também está disponível. Aqui um macho também. Esse que trouxe um macho canela lanca aí. Está disponível. Esses dois aqui são fêmeas. Talvez eu acasalhe eles. Lanca. Esse é fêmea? Esse é fêmea. Essa fulhu branca aqui também é uma fêmea de lanca. Mas essa está disponível? Está. Essa fulhu uma fêmea de lanca aí também é assustada, mas é uma fêmea muito boa. Também está disponível? Também está disponível. Aí tem um macho tudo frisado, né? Também é disponível? Está disponível. É um macho bom. Ok. E aqui embaixo? Tem coisa? É, aqui daí tem uns que eu não sei se... Esse aqui eu não sei se é macho fêmea, ainda não consigo te dizer. Esse aí... Esse é um gancelha, né? Um macho bonito esse aí também. Aqui do lado já é um macho 2019, esse 2020, né? Algum desses está disponível? É. Ou ainda você vai acasalar? É, sei lá. Tem alguma coisa que eu estou guardando gaiola para poder acasalar, né? Mas se alguém tiver interesse nessas raças, aí a gente pode estar conversando, né? Talvez eu não conseguir ceder nenhum, mas a gente sabe quem tem, né? Para poder ajudar. E aqui? Aqui também é... Lanca. Lanca, isso. E é um casal? Não, não. Esse aí eu só deixei junto porque são duas fêmeas, né? E aqui? Esse aí é um filhote de lanca aí também. Queremos reforçar aqui que os canários disponíveis do Paulo, né? São da raça... São da raça Yorkshire, Lancashire, tem Frisado do Norte, tem Largo de Espanhol, né? Sim. E o Lanca, né? E o Lanca, né? São canários disponíveis que ele tem. Retirada no local ou combina com ele algum envio, alguma forma de chegar. Por exemplo, esses canários vão para Minas Gerais. Então sempre tem um jeito de se liviar e se receber. E também tem mais, né? Aqui Itaiópolis não fica longe de Curitiba, por exemplo. Só para você ter uma localização. Fica mais ou menos uns 130 quilômetros de Curitiba, né? Isso. Mais ou menos uns... De Joinville, por exemplo. Dá uns cento e quanto de Joinville? Cento e... Também nos faixas de... 130, né? Aham. Blumenau, mais ou menos também isso aí, né? É Blumenau, dá menos. Agora saiu uma nova estrada aqui, uma rodovia aqui que... Dá quantos quilômetros? Ah, dá na faixa de 80 quilômetros daqui. 80 quilômetros de Blumenau. É, também. Então está aí a uns 200 ou menos de Laje, Santa Catarina, né? É. Então Itaiópolis está aqui junto à BR, bem perto da BR aqui, 116. Fique com Deus, sucesso aí na sua criação nesse ano e lembre-se sempre, amigo, eu vou colocar uma frase nova aqui, eu dizia sempre criar é preservar, mas agora eu vou dizer o seguinte, ó, criar é trazer vida para a sua vida. Um abraço e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.